Estil! Estou dormindo em dois, cara! Estil, não para! Vai cair, vamos cair! Estil! Estil! Vai cair! Estil! Não, Estil! Não faz, caralho! Eu vou cair na pedra! Porra, tá louco, cara? Não faz, velho! Fala, rapaziada! Tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Jorge Garcia e estou começando mais um vídeo para o canal. Galera, a gente está no meio do mato. Dá uma olhada onde a gente está. Olha isso aqui. É mato para tudo quanto é lado, tudo fechado. Eu nunca vi um lugar para ter tanto cachorro. Meu Deus, a vizinhança toda aqui tem cachorro. Acho que tem uns cachorros do mato aí. Mas, galera, é o seguinte. Eu vou parar com a enrolação e vou direto para o vídeo. É o seguinte. Eu tenho um... A galera está aqui, o Boto, o Lombardi, o Estil. Está todo mundo aqui. E eu vou fazer um desafio com ele. Tem uma caminhonete toda lambuzada de terra. E o desafio é o seguinte. Aqui nessa chacra tem uma falsa baiana. Eu vou desafiar todo mundo que está aqui para ir nessa falsa baiana. Embaixo passa um riacho. E se cair, vai cair na água. Então, vamos comigo aí. Cara, essa aqui é a nossa casa do lago. Cadê o jet? Pega o isopor ali. Ali, olha. Aquele verde ali. Ali, olha. O que vai entrar na piscina hoje, Jorge? Na piscina? É, lá. Na piscina eu não sei. Mas eu quero ir ali, olha. Quero ver quem é que vai ali, olha. Vai os mais magros hoje. Não, só vai os mais... Os mais magros. Pancadão, mano. Os bicos secos não vão. 13. Ninguém vai? Ninguém quer que vá na falsa baiana ali. Eu não vou, vai tu? Como que tu não vai? Uma pedra lá embaixo cai lá, dá um traumatismo craniando. Ah, que traumatismo craniando. Tu vai, né, Panda? Vamos jogar isso aqui e vamos começar a gravar também. Pô, ninguém vai. Tu também não vai? Vou. Vou gravar. Tu também vai? Tu também vai, Jorge? Vai tu? Claro que eu vou. É óbvio que eu vou. Se eu tô desafiando, se eu tô desafiando... Ah, tu é fonte, né, mano? Não, se eu tô desafiando, eu também vou. Ah, mas se o Panda entrar, tem que devaziar um pouco ali a piscina. Não vai estar de boa, né? Não, não, não é a piscina. É na falsa baiana, né, Silvio? Ah, na falsa baiana está de boa o rio. Ah, na falsa baiana. Tá abaixo, tá abaixo, é. Então... Então, é interessante o Panda ir na piscina pra jogar mais água ali pro rio pra nós irmos na falsa baiana. É verdade, é verdade. Bora na piscina. Os caras falam que eu sou gordo. Olha o tamanho dos queridos. Vamos daqui, viado. Eu sou o segundo, né, gordo. Segundo, mas gordo. Tá vendo bem, velho. Bom, tem três camisetas mais pesadas aqui, ó. Não, não, não. Eu achei que tu é o segundo por causa do Gabriel. Ah, eu sou o terceiro, então. E aí, beleza? Esse aqui é o dogzinho aqui, ó. Tudo bom com você? Tudo certo, né? O Panda está seguindo o cachorro, cara. É? O Panda não vê, mas pode jogar salsicha já. É, ele tem o dog dele, né? O cara pôs uma denúncia aqui no canal do Jorge. Sabia que eu fui proibido de chegar perto da varanda? Perto de quem? Da varanda? Também, ele pisou aqui, olha o que aconteceu. Olha aqui. Ele pisou aqui, olha o que aconteceu. Meu, acabou com a madeira do Zeque. Sim. Daí eu tenho que ficar aqui, ó, no piso. E aí, toda vez que eu vou pra lá, eu não posso me errar, não sei porquê. Ah, tá doido. Galera, aqui tá a falsa baiana. Tô indo aqui, ó. Uma única, uma mão segurando, ó. E é o seguinte. Tem que ir andando aqui, ó. E ir na falsa baiana. E ali no meio passa um cano, ó. Eu quero só ver. Que se alguém cair, vai cair dentro da água. Então, vamos comigo aí. Vou lá agora, ó. Eles estão com um pouco de preguiça, né? Estão com medo de cair na água. Isso aqui é a falsa baiana. É difícil de tá aqui. É o seguinte. Eu vou lá agora desafiar eles. Pra eles atravessarem. Todo mundo vai ter que atravessar aqui, ó. E tem peixe dentro da água ainda. Vamos comigo aí. Tá, vocês vão ficar aí só jogando ou vamos gravar? Ô, o Lomba, acho que tinha uma mesa dessa em casa, cara. Não pode. Não, ele tá ganhando todo mundo, cara. Não pode, velho. Tá, Zé, todo mundo, cara. Não deu pra ninguém. Ua, ei, pô. Até que enfim, né, cara. Olha a cabeça, viu? Ó, o seguinte. Eu tenho um desafiozinho pra fazer aqui. Comer? Não, que comer, cara. Pronto. Acabem com a brincadeira de vocês. Tem desafio pra fazer pra vocês aqui. Mais uma partida de Pimbolim. Não, vocês viram que tem a falsa baiana ali, né? Ah, eu não tenho mais de altura, viado. Não, para, para. Aqui é alta pra caramba. Tem pedra, tem pedra. Não, vai, vai, vai. Ó, o Steel também vai. Todo mundo vai. Não, o Steel é mais leve que nós, cara. Não, mas eu fui. Ó, eu só vou com a seguinte condição. Se o Panda for pro primeiro e ele conseguir atravessar, sinal que é resistente. Daí eu vou. Tu vai? Eu vou. Eu vou pro primeiro. Tu vai? Eu vou. É, moleque. O Panda é do exército, velho. Não, é, ele é... Carente, carente. Tá frio aqui, né? Tá frio. Ó, é o viado dele na câmera aí. Um amigo dele, Alan, escreveu nos comentários do vídeo dele. O Panda sempre foi carente. Desde o tempo do exército. Desde o exército? Desde o exército. Sabe como é que eu aprendi o lã no exército? Sofrência. Batatinha. Batatinha? Não sei por quê. Eu sei por quê. Por quê? Porque quando ela nasce, ela se espalha uma pelas. Sofrência. Ó, vamos lá fazer isso aí, então? Não, eu não vou. Dá aqui, vai. Não vai, eu não vou. Não vai, eu não vou. Eu tenho meio da altura, minha. Não, não, não. Vamos, 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 vamos. O senhor cai ali, eu rasga a rabiola. Não vai rasgar a rabiola. Não vai rasgar a rabiola. Não vai, não. Não é aquele falando. Nós tínhamos até falado antes pro Jorge que a gente ia ajudar. Só que nós tínhamos que ir ali com o cara do vizinho pediu ajuda ali. É. Não, 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 mas não quero ajuda. Eu só quero um desafio, não é? Eu vou lá e já volto. O vizinho pediu pra ajudar a empurrar um caminho. Cara, tu vai precisando de uma câmera aí, de um câmera. Eu hoje só tenho câmera. Cara, se eu ficar aqui, vai pegar um ângulo da hora que a gente saiu. É, vai ficar, né? Tá, então vamos lá, então. Não tem passo. Tá, então vai o seguinte, passa tu primeiro pra nós ver como é que é. Então vai, então vai. Eu sou pra mim. Hã? Não era o Panda que era? Não, eu vou primeiro, o Panda vai depois. Eu sou o Dio. Então tá bom. Já vou avisar. Coloquei aquilo ali, mas o ferro não é pra pessoa. Cara, por isso que eu digo, dá poder pra pobre, tá nisso. Comprou o sítio já e já... Não, não, não. Tá negociando já. É, já quer se ir devendo pra Deus e o mundo. Não, o ferro é que não aguenta, entendeu? Ah, então eu vou. Marcelo. Não, xixi. E o Marcelo, quanto é lá? Pagou viagem lá pra parar. É, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Maravilhoso. Então vamos pra Falsa Mariana, então. Bora, Panda! Vamos! Olha lá, ó. Não tá valendo ainda. Abra a perna, abra a perna. Meu Deus do céu. Pode que eu caí. Meu, se eu não vai cair, cara. O Lomba, ele tá de ferro agora. Meu, ele foi bem quietinho aqui, foi. Olha lá aí, ó. Aí sim, hein, Lomba. Olha só que picardia no passo. Nossa, cara, como ele é eclético, né? Elástico. Olha aí sim, hein, Lomba. Não vai cair, não vai cair e molhar a minha calça aí, que essa calça é minha. E o Mariano, hein, Jorge? Pra mostrar que não é a calça dele. Olha aí, ó. Agora é a parte crítica aí, que tem um cano, ó. O Mariano, você tá bem com o cano dos outros. Ai, 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 quase foi. O outro fica falando, eu quero ver ele, ó. Eu não vou aí. Claro que tu vai. Não vou, eu também deu tudo. Não, 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 tu vai sim. Hoje não. Não, cara, olha só. Esse caio ali tá cheio de perna, velho. Não vai cair. Ah, não vai cair. E a minha... Ó, vamos, cara. Não, hoje não. Claro que vai. Não, não, tá liso. Meus inscritos vão te chamar tudo de boto cagão. Ah, mas eu não sou, né, mano? Eles sabem. É só os caras que vieram lá o meu canal antigamente ali. Antigamente, mano. Antigamente, coisa de um ano atrás aí pra ver o que eu fazia. Ah, se o teu outro amigo lá pedisse, você ia, né? Ah, daí é outros 500, né? Se ele pedisse, ali ia rolar um apete, um centímetro. É, e aqui não rola um centímetro. Ah, você não paga uma gogola. Não, cara, hoje não. Vamos, 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 vamos. Eu vou, então, vai. Você vai, eu vou filmar aqui. Galera, é o seguinte, mano. Não é que eu seja cagão, tá ligado? É que assim, ó, eu não trouxe roupa, tá ligado, mano? Eu não trouxe nada. Na real, eu vim aqui hoje pra conhecer a casa do Riacho, tá ligado? Infelizmente, eu não trouxe roupa. A gente saiu tudo meio na rapidez lá de casa, tá ligado? Mas na próxima eu prometo pra vocês que eu vou, velho. Eu não tenho medo de sair, não, velho. Eu vou de boa. Quem conhece o meu canal antigo, assim, conhece o meu canal mais atrás, mais lá pro fundo, vocês vão ver, mano, que eu ia em um lugar mais alto, mais foda aqui. Então, hoje é por causa da roupa. Eu vou de boa. Conhece o teu canal mais atrás? Tu conhece o canal dele mais atrás? Pô, ele precisa ir pelado? Eu não fui pelado, fui de roupa. Foi de roupa? É só não cair. Olha aí, ó. Isso aí que é, ó, cara. Ei, tu tá com uma blusa. Olha o tamanho do decote da tua blusa, cara. Aí, meu Deus do céu, cara. Isso aí é indecente? Não, olha o tamanho do decote. Não, olha só, aqui, ó. Ei, olha lá, ó, o dono do city limpando já lá. É isso aí, dono do city. Ei, ó, ó, botou até um funcionário ali pra limpar hoje junto. Cara, agora o Jorge pega dores e prega ali em fogo dele. Não, omba. Como você é mal com os outros, cara. Omba, quase que era fácil, omba. Olha aí. É fácil pra quem é magro. Eu sou magro? Ó, lá, vai cair esse viado, cara. Ei. Não, estilo. E rosca o cabelo. Não, estilo. Não, estilo. Olha o estilo, vai derrubar ele, viado. Só nos pés. Chama no meio, né? Chama no meio pra acertar. Faz, boa. Ai, meu Deus do céu. Vai, gente, filo. Tira, meu Deus. Não faz, estilo. Tá que pariu, velho. Ó, o pingo dá no meio de novo. Oi, estilo. Oi, estilo. Tu vai me derrubar, viado. Cara, é alto, mano. Os caras acham que não é. E ali, cara. O problema de tudo isso aqui é da chit de pedra, velho. Estilo, tu vai cair comigo, estilo. Que, vai caçar um peixe? Meu Deus, cara. Estilo, não pode balançar. Para, estilo. Meu Deus. Estilo, não faz, estilo. Não, estilo. Estilo, não. Olha, estilo. Não faz, caralho. Eu vou cair na pedra, velho. Não faz, velho? Ó, o Jorge regalou uns olhos agora, velho. Ah, não. Ele caiu da cabeça lá na pedra. Aham. Estilo é louco, velho. Meu Deus. Ó lá, ele se mijou tudo, cara. Agora, depois da feira o vídeo dele, tudo mijado. Não vira para cá, senão se você mijou, imagina que não tem atrás. Ele gelou, olha. Ele gelou. Quer matar o cara, né, tio? Hã? Quer matar o cara? Olha como é facinho. Ó, Jorge, vai desse lado que você veio mesmo. Não vira de costas, tá? Porque senão, depois de se susto, é capaz de ter outra coisa. Não tem, não tem, não tem. Cinza, hein? É verdade. O meu foi o mais difícil, cara. Por quê? Tá louco? Ele não parava de balançar o negócio, cara. Quem? O Jorge sempre tem uma desculpa para o desafio dele, né? O Jorge sempre. Ah, ou a câmera está com freio de mão puxado, ou alguém travou o freio, agora aqui alguém chacoalhou, sempre tem uma desculpa. Sempre tem alguma coisinha, né? Sempre tem uma desculpa, cara. Tá escutando o que vocês estão falando. Presta atenção na falsa baiana, não na coberta. Cara, tu quer matar o cara lá, velho? Ei, eu esqueci de falar, velho, tem choque ali. Não encosta a nossa mangueira, não. Ele está dando choque. Eu não encosta a mangueira, ele está dando choque. Ai, que a... Está dando mesmo, cara? É, não. Tu viu lá? Pô, tomei uma paulada na mão, cara. Ei, mas ali passa em cima, né, o fio elétrico, é isso? Vai derrubir ele. Eu vi, cara. Tu quer matar o cara? Cara, fiz força aqui, eu estou com os braços tudo aqui, as veias saltando para fora aqui, ó. É, roupa a galera. Tá louco, velho? Cheio de pedra embaixo, agora é a tua vez, bolo. Ah, tá ralinha a água, né? Ah, não, eu não vou. Agora é o panda. O panda? É. O panda não passa. Panda! Agora é você, viado. Onde? Fala lá, lá, lá. E o bom é que o panda não está até com o louco. Não, não, mas eu vi ali a dificuldade, Jorge. Vamos ser bem certos. Não, não. A dificuldade tu passou ali, mano. Mas é porque o estilo balançou, cara. Mas se ele balançar, eu vou cair melhor. Cara, isso aqui é um músculo só, velho. Tu acha que o estilo olha pro estilo? A sinceridade em pessoa. Tu acha que ele, se ele falar pra ti que ele vai balançar, ele vai te balançar? Não vai. Não vai, não vai. Eu não vou deixar ele te balançar. Não vai. Ninguém aqui vai deixar. Ó, eu vou, ó. Eu vou no começo ali. Se eu ver que eu não vou conseguir, eu vou. Então tá bom. Beleza. Tranquilo. Então fechou. Vai se ferrar, velho. Ô, mano, tá mijando aqui, cara. No deck do cara, mano. Ô, estilo. Ó, o pessoal lá, o de frente, cara. Eu não tava mijado ali, ó. Eu mijando ali, ó. Meu Deus. Não entendi nada. Tá louco, velho. Ah, vocês lá. Tá louco? Meu Deus. Agora vai dar tsunami. Vai, vai, Panda. Vai, olha o chote, cuidado. Vai, vai, vai. Acho que eu vou aí te derrubar, hein. Sai, tio. Eu vou lá, eu vou lá. Sai daí. Eu tô aí. Vai engatinhando. Vai, meu Deus. Vai só na corda de baixo, vai engatinhando. Vai, vai. Agora tá no momento. Ai, meu Deus. Se cair ali, quebra o pé, cara. Vai lá, vai lá. Se não cair aí, vai no moço. Estil, vai lá, vai lá. Eu vou te socorrer, Panda. Vai lá, vai lá, Estil. Socorre ele. Não vem, mano. Eu vou te socorrer, né? Não vem. Não vem. Ajuda ele lá, Estil. Vai, vai, Estil. Ele não vai conseguir. Meu Deus. Ele vai derrubar o pé, Estil. Vai derrubar o pé, Estil. Vai derrubar o pé, Estil. Vai derrubar o pé. Vai derrubar o pé. Não, não, não. Cuidado, vai, meu Deus. Ali é perigoso, hein. Vai derrubar o pé. Ali tem pedra embaixo, Estil. Se o Panda cair ali, faz um buraco. Cara, nem se os caras estão me apoiando, estão enxigando. Ô, meu Deus. A GoPro está abaixando a aba do boné dele, ele não está enxergando. Vem da agora, Panda! Caralho. Deu para ver a porchete dele daqui, cara. O Lombardi não poderia ter ido na corda. Por quê? Porque a última vez que ele fez esforço, saiu uma moeda atrás da bunda dele, cara. É, caiu, né? Caiu uma moedinha. O pessoal está tirando, fica falando, que ele me chama de velhinha. Ele zoa! Beleza, lá. Ele zoa, velhinha, a galera não pode usar. É eu que estou desesperado? Eu sou, velhinha. Vocês estão vendo, gente? Eu que estou desesperado? Você foi o primeiro. Não, claro. Eu atravessei ali de boa, eu puxei a caminhonete em menos tempo. E ficou aí, falando, ganhei. Só que a caminhonete tem uma objeção, tá? O quê? Pode, eu não sei se o Panda concorda comigo que ele estava perto. Olha o vídeo lá, eu faço não, se vocês quiserem. A caminhonete lá, quando foi puxar, o Jorge parou depois a minha. Eu já tinha passado a risca dele, parou. Ah, daí, não sei o que. Pode olhar. Olha que um beijo. Mas é o seguinte, o pessoal está pedindo para a gente fazer o parte 2 daquele vídeo. Vamos fazer. Agora você fala já no teu vídeo que eu puxei a caminhonete uma hora que você não estava gravando. Em quanto tempo que eu fiz? Ah, foi em 9 minutos e pouquinho. 9 segundos? É, 9 segundos, desculpa. Mas quanto mais pesada, mas na descida, qualquer santa ajuda, tá ligado? Eu estava pesado, era eu que estava dentro da caminhonete. Ah, era na descida. Nós vamos fazer isso lá no Speedway, plano, no asfalto. Não. Sem ninguém dentro. Tem que subir o morro com ela. Subir no morro? Não, não. Não, aquele morrinho ali. Da preta do box, Luiz. Então tá bom, combinado. É o seguinte, mano. Não é assim. Não é, vamos lá fazer. Daí nós estamos se arregaçando todo. Eu e o Lomba trabalhamos à noite. Somos os únicos que trabalhamos à noite. Porque o Panda não estava vendendo. Também estou trabalhando à noite. É, está trabalhando à noite, mas não sei do que. Daí é o seguinte. Daí é o seguinte. Daí eu e o Lomba se arrebentando. Porque na verdade foi eu e ele que... E o Jorge não faz porra nenhuma. Não faz. E daí outra. Não dá um prêmio para a gente. Não. Tu foi na pizzaria? Eu não fui. Eu não fui na pizzaria. Vocês perceberam que ele não botou no vídeo dele a parte que ele errou um monte de vezes. Que ele cortou. É, eu quero ver eu botar nesse vídeo agora. Eu acreditei. Eu e o Márcio dos inscritos dele. Jorge, você foi sacaneado mesmo. Alguém sacaneou. É, é porque eles não viram dez vezes o Jorge tentando puxar a câmera aí. Dez vezes. Dez, cara. Eu acho que eu. Dez vezes, cara. Então foi na pizzaria, Lomba. Tu foi o primeiro. Eu e o segundo lugar. Que eu e o segundo lugar não fui. Bora. Galera, aturar esse povo aqui é fora de série. Então galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe seus comentários aí. Compartilhe com os amigos. Dê mais ideias de vídeos aí. Que a gente tá sempre gravando pra vocês. Beleza? Muito obrigado pelo crescimento do canal. Isso é graças a vocês. Tamo junto. Um abraço. Fui. Fui. Tchau, 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 tchau.